Pessoal, tem bastante gente já ao vivo aqui. Eu acho que eu vou começar a falar sobre o assunto que eu quero falar hoje, pessoal. Então vamos lá, tá? Hoje eu quero falar do seguinte. Saiu uma matéria comigo na revista Ana Maria, na última revista Ana Maria, que é essa aqui que eu vou mostrar pra você agora. Tá, essa revista aqui, revista Ana Maria, é a última que saiu agora. Então saiu uma matéria comigo que, por sinal, é uma matéria que tá em destaque. Aqui, ó. Magra sem passar fome. O segredo para emagrecer não é comer pouco. Eu já sabia, né? O pessoal que acompanha emagrecer de vez já sabia disso. Pra emagrecer não precisa comer pouco. Então só essa revista Ana Maria, a matéria é essa. Magra sem passar fome, tá? Onde eu participei, onde a revista me perguntou algumas coisas, respondi algumas coisas. E eu vou mostrar pra vocês agora a matéria aqui dentro da revista Ana Maria pra gente discutir alguns pontos, enfatizar outros pontos, ok? Então vamos lá, vamos passar pra dentro da matéria. Primeira coisa que eu quero que você preste atenção aqui, ó. na headline, no título dessa matéria. Vamos lá. Qual que é o título? Qualidade importa mais que quantidade. Então a gente já sabe, né? O que eu sempre falo, eu sempre falo isso. Qualidade importa mais do que quantidade. Certo? Então foi isso mesmo que eu disse pra revista quando eles me perguntaram. A primeira coisa que eu falei é isso. Você precisa entender que qualidade da alimentação tem muito mais impacto, muito mais retorno-benefício do que a quantidade do que você come. Se você quer ser mais saudável, mais em forma, você precisa focar na quantidade. Na quantidade. É muito fácil confundir. Na qualidade que você come. Precisa focar no que você come e não tanto em quanto você come. Porque o quanto fica mais fácil quando você foca no o que, na qualidade que você come. Você começa a regular seu metabolismo, regular seus transmissores de apetite, seus sensores de saciedade. Começam a voltar a funcionar normalmente. Então fica muito fácil comer menos, digamos assim. Você come menos naturalmente. Você não foca em comer menos. Não foca em passar fome. Você foca na qualidade. Em elevar a quantidade, a qualidade da sua alimentação. Olha só, tô debatendo com as palavras aqui. Então vamos lá. Vamos voltar aqui pra matéria. Que eu quero falar, lembro pra você a introdução da matéria. Que depois discute outros pontos também. Ok? Vamos lá. Então aqui na matéria da Revista Ana Maria, primeira coisa. Quando o assunto é entrar em forma, selecionar os alimentos que consumimos diariamente pode fazer mais diferença do que apenas reduzir as porções. Muito importante, pessoal. É isso que eu disse pra revista. Qualidade importa mais que quantidade. Agora vamos ler junto aqui. Engana-se quem pensa que para emagrecer o mais importante é comer menos. É claro que não dá para exagerar se você está querendo entrar em forma. Mas segundo Rodrigo Polesso, o especialista em nutrição otimizada para a saúde e bem-estar, o segredo para eliminar os quilos extras e se manter no peso ideal por muitos e muitos anos é parar de pensar apenas na quantidade e dar mais importância à qualidade dos alimentos ingeridos. Olha que beleza. Vamos lá. Para lhe dar uma mãozinha nessa tarefa, Polesso nos ajudou a selecionar alguns ingredientes, enfim, o resto aqui da matéria que a gente vai comentar agora. Então, nessa matéria que eu achei bastante legal, então parabéns também para a Revista Ana Maria por ter coberto e colocado basicamente tudo que eu falei, eles colocaram aqui nessa matéria, entre duas páginas, que deram destaque inclusive na capa para essa matéria aqui, que eu achei bastante bacana. Então, a gente vai cobrir isso aqui, vai cobrir essa parte aqui, que é a chave do emagrecimento, que eu comentei com a revista, que é os alimentos aceleradores, moderadores e retardadores. E aqui tem umas opções, substituições de alimentos que eles colocaram também, que eu tinha mencionado, que a gente pode dar uma pincelada por cima. Mas o foco grande dessa matéria, o foco grande dessa matéria que eu contribuí para a Revista Ana Maria é realmente tentar passar essa mensagem de qualidade versus quantidade para a maior parte das pessoas possível. Como eu te falei, eu estou no esforço grande de tentar disseminar essa informação toda em todos os meios possíveis, todas as mídias possíveis. Então, por isso que ultimamente você deve ter visto eu saindo em revistas por aí, porque eu tenho fornecido conteúdo para esse pessoal, entrevistas para esse pessoal, para tentar ajudar, enfim, fazer essa mensagem chegar na maior quantidade de pessoas possível através de todas as mídias e revista é uma mídia legal. Então, a Revista Ana Maria desse mês saiu essa matéria comigo aqui que eu estou compartilhando esse tipo de coisa. E agora eu queria compartilhar com você essa parte importante que eles chamam aqui da chave do emagrecimento, que são esses três grupos de alimentos que eu defino, que eu entendo os alimentos para emagrecimento como fazendo parte de três grupos, aceleradores, moderadores e retardadores. E agora a gente vai falar um pouco mais sobre o que é cada um deles e qual o impacto de cada um deles no nosso organismo e também na questão do emagrecimento, ok? Então eu vou voltar aqui para a tela para a gente ver essa parte. Vamos lá. Então a gente chama de a chave do emagrecimento. Então vamos lá. Alimentos aceleradores, primeiramente. São os considerados reais, ou seja, aqueles encontrados na natureza e que não sofreram nenhuma alteração antes de serem consumidos, certo? Aí eu digo, eles regulam os sistemas metabólicos e hormonal, fornecem energia para atividades do dia a dia e ajudam na perda de peso também. Enfim, são alimentos reais, diz o especialista, no caso eu que falei para a revista. Então são eles, alimentos aceleradores, pessoal. Legumes e verduras, carnes, eu não coloquei magas, eles colocaram magas aqui, mas aqui eu passei para eles o seguinte, carnes. Então eu digo, no geral, carnes, tá? Como maminha, lagarto e carne, qualquer carne de caça, peixes, né? Qualquer porco, galinha, qualquer carne, eu incluo aqui como alimentos aceleradores. E depois, fontes de gorduras boas, como abacate, azeite de oliva, azeitona, óleo de coco e oleaginosas, como castanhas, amêndoas, nozes, pistache. Esses são os alimentos aceleradores. Para o pessoal que faz parte do código magas aqui de vez, você já deve saber que existem os alimentos aceleradores lá dentro. É uma tabela com uma lista de alimentos, né? Para dizer, não tem erro do que você comeu e o que você não comeu, certo? E lá, no código, a cor desses alimentos é verde. É isso que eu digo, a categoria deles é a cor verde. Então todos os alimentos listados em cor verde são aceleradores. Eles que são os alimentos mais reais, digamos, mais próximos do integral da natureza. Os menos processados possíveis são os alimentos aceleradores. E coincidentemente, são aqueles mais indicados, digamos, para quem quer emagrecer. Porque justamente isso, são alimentos de verdade. São alimentos fibrosos, são alimentos com baixa carga glicêmica, altamente nutritivos. São todos os alimentos que deviam ser a base da alimentação de todo mundo. São os que eu chamo de alimentos aceleradores. Porque eu considero, segundo a ciência moderna de hoje, são os que mais aceleram os resultados de emagrecimento para quem quer emagrecer. Agora vamos ver os alimentos moderadores. O que são eles e como eles impactam? Vamos lá. Alimentos moderadores. Eles são até saudáveis, mas para algumas pessoas, a ingestão pode dificultar um pouco o processo de emagrecimento pelo fato de terem muito carboidrato e serem absorvidos rapidamente pelo organismo. Alguns exemplos. Vamos lá. Arroz branco, batata, mandioca, quinoa e... Então vamos lá. O que eu chamo de alimentos moderadores são a cor laranjada, ou a cor amarela, para quem faz parte do código de emagrecer de vez, já sabe. São alimentos que são um pouco mais densos em carboidratos. Por isso que eles são moderadores. Para quem quer emagrecer, a gente sabe que é importante manter a insulina em xeque. A glicose no sangue em xeque. Isso é muito. A base do emagrecimento é regular a insulina. A insulina, a gente sabe, como eu sempre repito aqui, a insulina é o hormônio responsável por armazenar gordura e também por bloquear a queima de gordura. Então a gente quer manter a insulina funcionando corretamente. E alimentos que são mais ricos em carboidratos tendem a elevar a glicose, que por consequência eleva também a insulina no sangue. Então por isso que eu chamo de alimentos moderadores nessa categoria, porque são aqueles mais densos em carboidratos, como arroz, arroz branco, arroz integral, batata, unhame, abóbora, quinoa, enfim, todos que são basicamente carboidratos, tubérculos de qualquer tipo, eles são saudáveis ainda porque são alimentos de verdade, são alimentos de verdade, de contra a natureza, de contra a natureza, de contra a terra, tubérculos gostoso, ótimo. Algumas frutas também são moderadores, por exemplo, manga, ou frutos bastante doces, bastante densas, tâmara também, que é bastante doce, que eu adoro, mas é bastante doce. Então também entro nessa questão dos moderadores, porque os moderadores vão pisar um pouco no freio do seu emagrecimento, se você está querendo emagrecer, você precisa prestar atenção a respeito desses alimentos moderadores e focar mais nos aceleradores que a gente viu agorinha antes, né? Então basicamente esses são os aceleradores e os moderadores. Agora tem uma terceira categoria de alimentos que eu chamo de alimentos retardadores. Quais são os alimentos retardadores para quem quer emagrecer? Esses são os mais perigosos. Se a gente está falando de pisar no freio do emagrecimento, imagine que o teu emagrecimento seja um carro navegando por uma rodovia. Navegando não, né? Andando, né? Correndo. Enfim, numa avenida. Agora imagine que com os aceleradores, você está pisando no acelerador daquele carro, ou seja, ele está indo mais rápido possível naquela estrada do emagrecimento, naquela avenida do emagrecimento. Ou seja, você vai chegar antes no teu objetivo do emagrecimento. Agora se aquele carro, você começar a pisar no freio dele, você está comendo alimentos moderadores. Os moderadores é como se você começasse a pisar no freio daquele carro, nessa estrada do emagrecimento. Você começa um pouco mais devagar nessa estrada. Agora, alimentos retardadores, imagine que toda vez que você coma alimentos retardadores, você está pisando no freio de fato. Não só encostando, mas pisando com força no freio, sabe? Então toda vez que você come esses alimentos retardadores que a gente vai falar agora, você pisa no freio. Pisa no freio e diminui a velocidade. Você vai chegar depois, mais tarde, no teu objetivo de emagrecimento. Vai prejudicar o seu objetivo, certo? Então vamos ver quais são esses alimentos retardadores, ok? Para a gente ficar... Vamos lá. Retardadores aqui eu coloquei é o seguinte. São aqueles que engordam mesmo. Eles escreveram, né? São aqueles que engordam mesmo. Bom, poleço, no caso eu, né? Rodrigo poleço, os considera irreais. Olha só, irreais. Pois são processados, refinados, modificados, ou seja, muito artificiais. Exemplos de alimentos retardadores. Açúcar, adoçantes artificiais, farinha branca, pães, massas, sobremesas em geral, sucos adoçados, frituras e óleos vegetais. E se quiser mesmo perder peso, evite ao máximo consumi-los. E eu acho que eles falaram bastante bem sobre esses três alimentos, que eu compartilhei essa categoria de três alimentos aqui com a revista Ana Maria. Eles colocaram muito bem aqui, eu acho, essa parte que eu acho muito importante. Então, basicamente, os alimentos retardadores são aqueles que você pisa no freio do emagrecimento. São, de novo, processados, refinados, modificados artificialmente, açúcares, óleos vegetais. Esse tipo de alimentos que eu chamo de substâncias comestíveis. Eu não chamo de alimento que não existe na natureza. Se o alimento foi inventado pelo ser humano, na indústria, na fábrica lá, eu chamo de substância comestível. Então, eu sugiro que a gente coma mais alimentos e menos substâncias comestíveis. O que eles vendem no mercado, 90% é substância comestível. É coisa que você não encontra na natureza. É coisa processada, refinada, modificada. E esse tipo de coisa pisa no freio do nosso emagrecimento. Então, quem quer emagrecer, tem que saber muito bem a definição dessas três categorias que eu chamo. Os alimentos aceleradores, os alimentos moderadores e os alimentos retardadores. Essas três categorias. Quanto mais você foca no acelerador, mais rápido o teu carro chega antes no objetivo do teu emagrecimento. Quanto mais você pisa no freio, vai comendo alimentos moderadores, ou pisa no freio com força, comendo alimentos retardadores, mais você vai chegar tarde no teu objetivo de emagrecimento. Entendeu? Faz sentido? É uma categoria interessante essa divisão de três alimentos. De novo, no programa de emagrecimento, código de emagrecimento de vez, eu tenho uma tabela gigantesca lá, com cores. Aceleradores são verdes, moderadores são amarelos e retardadores são vermelhos. E lá o pessoal pode ver a tabela, a lista de alimentos e sabe escolher quais alimentos pertencem a cada categoria. Aí você pode escolher o que comer, o que não comer, em cada fase, cada uma das três fases do código emagrecer de vez. Então, para quem quer emagrecer e quer com tudo isso com detalhe, eu sugiro que vá no código emagrecerdvez.com.br, como eu sempre falo para entrar no programa. Mas veja que interessante entender que importância tem essa categorização de alimentos, se o teu objetivo é emagrecer e se o é saudável também, certo? Agora vamos ver o que eles falaram adicionalmente aqui na matéria para a gente fechar isso aqui. Vamos lá, algumas trocas espertas que podem ser feitas, se você come feijão pra caramba todo dia, não sei, ah, feijão é um alimento saudável, é, talvez é, tem gente que fala que não por causa de antinutrientes, mas ele é mais denso em carboidratos, então dependendo do teu objetivo, talvez substituir ele por espinafre ou couve ou outros crucíferos, né, brócolis, seja talvez uma opção inteligente dependendo do teu objetivo. Outra coisa, substituir frutas densas, frutas secas ou frutas muito doces por frutas menos calóricas, não calóricas no geral, mas com menor carga glicêmica, como morangos, mirtilo, abacate, por exemplo, são ótimas opções, né? Isso que eu falo aqui, ó, eu falo abacate, coco, mirtilo, morango, eles fazem parte do grupo de alimentos aceleradores, pois contém fibras, regula o intestino e elimina as toxinas e gorduras do organismo, que eu mencionei essa parte aqui, né? Então esses alimentos de menor carga glicêmica, frutas, por exemplo, pode ser uma ótima substituição para frutas secas ou frutas muito doces, com alta carga glicêmica, então a substituição é inteligente. Outra coisa, substituir leite pelo ovo é uma opção que pode ser interessante para muita gente, muita gente é alérgica a leite e não sabe disso, e leite também é uma coisa que não engorda, né? A gente sabe que o índice da insulina, tem o glicêmico e tem a insulina, a insulina do leite é alto, apesar de não ter muito açúcar, apesar de ter a lactose também, mas alimentos do leite, derivados do leite, te possuem um grande estímulo, causam um grande estímulo na insulina, então pode ser uma boa opção você limitar esses alimentos se o teu objetivo é emagrecer, e aí eu falo, substituir um ovo ou outra coisa que pode ser bastante nutritivo também, como sugestão. E também apresentados esses tipos de alimentos por alimentos mais reais, como frango, atum, outras carnes, carnes mais reais, em vez de apresentados, manipulados, conservados, esse tipo de coisa, né? E olha que legal, escrevendo aqui no cantinho também da revista, legumes, verduras, frutas, carnes no geral, eu não diria nem magra, mas carne no geral e gorduras boas, devem ser a base do regime, o que eu chamo de estilo de vida alimentar, não chamo de regime, né? Então o pessoal, quero dar uns parabéns de novo, porque o pessoal da revista Ana Maria desse mês, que publicou esta matéria aqui, da qual eu participei como especialista, e isso eu estou comentando até agora, para quem entrou agora, sabe? Eu participei dessa matéria e acabei passando a mensagem para a revista que qualidade importa mais do que quantidade, né? Essa é a mensagem principal dessa matéria. E depois eu mencionei também as três categorias de alimentos para quem quer emagrecer, é legal entender, que são os alimentos aceleradores, os alimentos moderadores e os alimentos retardadores. Essas três categorias são muito cruciais para quem procura emagrecer, e depois umas substituições aqui de alimentos que foram sugeridos nessa matéria também. Então eu fiquei bastante feliz em poder compartilhar essa informação com a revista, eu sei que essa informação vai chegar em muita gente, né? Que acaba adquirindo a revista, assim na revista, não sei. Então acaba chegando em muita gente, então é legal a gente saber que a gente pode compartilhar um tipo de conhecimento que vai ser útil para outras pessoas também, de alguma outra forma. Vai chegar em outras pessoas, né? Que nossos braços, a gente consegue só gritar alto o suficiente para quem está ao redor da gente escutar. Mas se a gente utiliza esses meios sinérgicos e como catapulta para a nossa informação, a gente consegue atingir mais gente. Então é por isso que eu estou aparecendo em revistas, fazendo entrevistas por aí, ou vendo outros portais, pulsando o conhecimento que eu compartilho, porque esse pessoal está tentando jogar para mais gente esse tipo de conhecimento, né? E nunca é demais esse esforço em passar informação boas para vocês, né? Lisley, muito obrigado pelo que você falou também, legal, muito legal. Então pessoal, basicamente a matéria é isso que eu queria passar a vocês. Essa matéria é da revista Ana Maria, para quem comprou, viu lá. Tem essa matéria que eu participei, fiquei feliz em participar e eu enfatizei esses pontos com você hoje. Então eu espero que tenha sido útil para você. Agora eu só vou dar um oi para o pessoal aqui para fechar. Então, a gente se fala no próximo vídeo, certo? Tchau, tchau.